Então, deixa eu te mostrar. Agora o esquema tá assim no chuveiro. Eu tirei o conector lá de cima, lá do alto, e eu fiz esse esquema com duas tomadas. Então, dessa forma, o jeito que tá, aí pode-se tomar o chuveiro, lembrando que tá ligado no 220, aí você pode ter um chuveiro bem quente. Aí, quando eu vou tomar banho, eu pego, faço essa mudança aqui, ó. Aí, o chuveiro tá ligado em 110, a água já não fica super quente, né. No inverno, é lógico que vai ser, provavelmente eu vou ter que fazer a ligação em 220 pra eu tomar banho, né, quando tiver bem frio. Mas se tiver só friozinho, eu tomo banho assim, só regulo o chuveiro no registro mesmo, e aí eu tenho um banho satisfatório. Depois, quando eu termino, eu ligo aqui, porque aí quando o próximo vier, no caso do meu pai, ele vai tomar um banho bem quente. Que é o que ele prefere, tá bom? É um jeitinho que eu vou dando. E vai Corinthians!